Oi, meninas e meninos também, tudo bom? Tamo aqui com mais um Prêmio Multishow. E tá aqui eu, né, gente? Toda de xoxa, tá? Xoxa, pra quem não sabe, é uma personagem que eu tô fazendo, aprimorando esse trabalho meu de atriz, né, gente? E é a primeira vilã que eu faço na minha vida, tá? Ou seja, não tem muita diferença. Eu tô muito feliz de estar em mais um Prêmio Multishow, gente. Porque eu sou cantora, jornalista… Ai, que susto! Isso, Fran… Ai, que susto, bicha! Pelo amor de Deus! Pô, mó sustão! Gente, através dessa cápsula, que todos entrarão, tá? Deixa eu ver… Ai, bicha! Ai, ai! Olha, o sistema… Volta, volta, tem que ligar o sistema. Aperta o botão, aperta! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, Senhor Jesus! Deixa eu falar do Etebilu. Vamos lá! Etebilu, se mexe, Etebilu. Oi, Etebilu, tudo bem? Ai, desculpa. Ai, tremeu tudo. E ele fala, ó, ele está bem, gente. Ele está bem. Ó, Etebilu… Você quer continuar assistindo a Blogueirinha, Etebilu? Não quero. Não quero. O que vocês estão achando do Prêmio? Nós estamos super felizes de estar aqui. Tá mesmo? Solteiro, solteiro. Realites na Globo, mas sem atuação. Foi tudo real. Realites? Qual reality que eu vejo todos? Eu participei do BBB 18 e do No Limite esse ano. Ai, do No Limite? Ah, do No Limite. Eu ouvi o No Limite. Você não lembra de mim. Tu foi um dos primeiros a sair, não foi? Não, ela chegou na final. Eu sei, eu estou te zoando. Aí sim. E tu tem medo de ficar só nessa música? Tenho não. Por quê? Porque eu sou muito boa, eu não tenho medo de… Eita, levei o fecho dela. Nossa! Tu saiu da banda. Sai da… Rosaneu acabou, graças a Deus. Que isso, gente? Vocês brigaram? É porque banda dá muito trabalho. Eu amo todos. Eu sou amiga. Teve briga? Não. A gente se ama, a gente é melhores amigos, mas… Deu pra perceber. Canta Marina a cena. Canta Marina a cena aí, pra gente dar uma palhinha, Xoxa. Fica pro Blogueirinha cantar Marina. Vamos lá. Eu me afeguei no seu sorriso, só você não sai. E não é isso, então fica à vontade. Cheia de… Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desliga isso, pelo amor de Deus. Por que você não tá aqui, queridinha? Se você quer dizer, daqui a pouco você não tá aqui, queridinha. Eu recebi um cachê decente, estou no ar condicionado. Diferente de você que tá no calor. Pior que é isso mesmo, bicha. Como, como é estar no prêmio com essa música alta do nosso lado? Sem o menor respeito. Sem zero respeito, mas tá sendo ótimo. Tô amando. Tu prepara, hein, tu vai ficar em pé. Tu vai ficar em pé, tá? Não trouxe nem um chinelinho pra botar. Não tem teu nome na mesa, até porque nem tem. Nem tem dessa vez, é só banco mesmo. Mentira, banquinho. Se for comer alguma coisa, tem que pôr no colo. Bom que você tem pernão, né, bem grandão, já fica ali pros quatro. A questão é, você usou base de blogueira? Usei. Sério? Aham. Não fala, tá? Não pode falar. Não pode falar, claro que não. Até porque… Não, só fica tentando… Eita. Ah, não acredito. É a Xuxa. Obrigada, Laura, veio alguém mais famoso. Obrigada. Aqui, Jojo. Eu tive que invadir que eu não tô… Não, tudo bem. Obrigada. É a Xuxa, é a Xuxa. Não, é a Xuxa. Já deu, Laura. Brigadinha. Já deu, já. Jojo, tô… Ai, gente, minha amiga, ela. Você é falsa, cara. Que linda. Você é muito falsa. Que linda. Meneghel, você tá maravilhosa. Sabe que eu dei uma interpretada aqui de Xuxa Preta? Ainda falei que tava grávida da Sasha, com a barriguinha… Mentira, não dá nem pra perceber. Barriga de grávida nós temos, né? Pisca, pisca! Primeiro lugar no mundo! Aê, aê! Tamo ao vivo? Tamo ao vivo aqui, pro mundo inteiro. Legal, galera de casa aí, salve. 100 pessoas assistem essa live. Tá bom, tá bombado. Tá bom, né? 100 pessoas. Tá bombado, tá bombado. O Prêmio Multishow, ele tem esse poder, né? Que poder? De parar o mundo inteiro pra assistir. Tá todo mundo comentando, você abre… A internet tem 100 pessoas comentando lá. É, 100 pessoas no mundo inteiro. Isso é bombado no mundo inteiro. Duas de cada estado, né? Exatamente. Então, ainda tá faltando gente. Não gostaram de mim, tá? Não gostaram de mim. E quem gosta? Saíram daqui, ó… E quem gosta, né? Pê da vida comigo, tá? Ensaiou bastante? Gostei, muito. Desde agosto. Pra poder pegar a dança. Que isso, mentira! Pra poder pegar a dança. Nossa, é muita vontade. É muita vontade de acertar tudo. Tomara que eu acerte. É, né? Se eu errar também, o povo não vai nem saber. Porque ninguém sabe como é a verdade, então… Traz a tesoura aí, na moral, traz a tesoura. Eu vou rasgar, hein. Eu vou rasgar. Eu vou rasgar. Ah, tô nem aí. Não mandei ficar essa roupa. Não tem no Brasil, sabe, né? Ah! Eu, hein. Agora tá aqui, a garota grudada em mim. Sabe que quando você falou pra mim que viria, eu não acreditei, né? Sério? É que o Multishow sempre selecionou muito bem os convidados. Mas você viu que agora você tá fazendo as entrevistas, portanto, já caiu um pouco a qualidade, né? Eu tô achando. Tu é gago mesmo? Gaguinha. Hoje eu tô… Do força, né? Não. Às vezes eu dou uma… Uma culto cada tipo, eu vou numa churrascaria. Aí eu quero sacanear o garçom. Aí eu falo, tem pica, tem pica, tem picanha. Entendeu? Euzinho, eu… Euzinho, eu prefiro o cu. Eu prefiro o cu. O cupim. Eu sou vegana. Você é vegana? Eu sou vegana. Eu gosto de um nabo. Meu Deus do céu. Ela me venceu! Muito nervosa, Juliette. Demais, demais. Tô muito nervosa. Quem não tá? Eu vi seu ensaio. Eu vi seu ensaio. Tu viu? Tu tava aqui? Tava na hora. Ai, meu Deus, nervosíssimo, né? Errou bastante. Errei, mas vou acertar hoje. Errou bastante, Ju. Anitta, depois que começou a amizade com você, nunca mais me respondeu. Ih! Pois é. Aí, Anitta, resolva aí a tua treta. Ih, gente, jogou. Jogou. Obrigada, viu, Juliette? Nada. Ela não tava afim. Eu percebi, ela não tava afim, tá, gente? Cheguei! Chegou, Mari. Você não ganhou o BBB, por isso que você é simpática. Fizeram uma nave, sabe? Fizeram uma grande produção. Aí reduziram o cachê de alguns. Ai, eu sou uma dessas. Eu também. Você tem uma grana boa, né, na cola? Amor, trabalho, né? Que nem uma vagabunda. E calma, vai com calma. Não, com você não dá pipa com cabra, não. Você já vem aqui, ó. Eu já venho pronta. Eu tô uma cobrinha aqui bonitinha ainda, tranquila, tá? É bom, porque eu sou cobra criada, viu? Puta velha de guerra. Sim, sim. Conta hoje um pouquinho da sua brincadeira, não. Porque agora você me estressou. Tá bom, então beleza. Conta um pouquinho da sua performance. Você vai, anda logo. Não queria dar entrevista? Agora você vai dar. Liga em todos os sistemas, Eduardo. Olha, seu brinco caiu, tá tremendo no chão da nave. Estamos mudando, estamos mudando. Ai, estamos mudando. Estamos mudando pra música Multishow, meu Deus do céu. Ai! Ai! Ah! Vocês viram? Em vez de pedir dinheiro pra ela, a gente falou pra pedir. Ai, o microfone caiu da minha bunda. O meu também, eu tive que socar em alguns lugares. Vai se desculpar, né, Luiza? Ela sentiu que pegou pesado, né? Tá ao vivo? Tá. Olha! Pelha do mundo! Abduzir! 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 Agora? E aí, Xoxa? Agora que você me abduz? Eu vou estar com mil vezes menos de um milhão. Porque os cactos, os luizers, os sonsers… Sei lá o nome dela. Gente, é tudo brincadeira, gente. É tudo brincadeira. É, melhor que elas, né? Da blogueirinha, não, né? A parte dela não é brincadeira. Desculpa, Brasília. Morrendo, morrendo. Palhaça, Jade. Palhaça! Nossa, a blogue está belíssima. Gostaram do meu look? Gostei, gostei. Gostei bastante. Beijo, Dário! Vamos abduzir a Foquinha! Foquinha! Três, dois, um… Eu abduzo! Eu abduzir! Eu abduzi! Eu abduzi ela! Vem, Foquinha! Vem, Foquinha! 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 Little Foca! Little Foca! Ah! Pra quem achou que eu não ia vir, eu vim… Xis. Olá, internet! Oi, amigo! Gente, a menina falando que não tá bem. Olha o tolete difícil que manda ela carregar! Vai, piseiro. Olha lá. Olha o piseiro dela. Joga a perninha e foi. Olha o Edu. O Edu deu uma confundida com o funk. Olha! Né? Aquele volume. Olha o volume do microfone, ó. Vamos agitar a Bogueirinha. Vamos agitar a Bogueirinha. Vamos agitar a Bogueirinha. Três, dois, um… Tchau, Bogueirinha. Se pegaram meus tweets antigos, pessoal, galerinha do Twitter… Mas é verdade, você apoiava muito. Eu sempre fui um cacto. Assim como os cactos, qual é o nome dos seus seguidores? Merdinhas. Ah, bacana. Arroba Rainha Xoxa. Rainha Xoxa. São Xoxa Minions, Blogueirinha. É isso? Xoxa Minions. Quer dizer, gente. Olha o bote. Xoxa nunca errou. Eu espero que desmascare esses divos de Taubaté. O que a gente fez? O que é isso? Desmascarar o quê? O que tá acontecendo no Multishow? Foquinha é um bicho muito escroto. A Blogueira no Brasil não é levada a sério. O que é isso? É o Xoxa Minions. É um vírus que tá atacando nossa nave. Fih, é culpa é sua, esses ruts aqui. Xoxa Minions. Fechou publi. Você teve entrega? Você teve entrega, Fih, comercial? A gente tem. A gente tem. Você também teve entrega, né? Eu tive. Eu não tive. Ainda tenho hoje. Eu não tive entrega. Por que você veio, então? Gente, é uma empresa que eu amo trabalhar. Ah, sim. É quando a Ana Clara não quer, aí chama a Foquinha. A Ana Clara não pode, a Vivian não pode, chama a Foquinha. Aí chama a Foquinha. Espera a Foquinha entrar no BBB. Você não começa a gritar aqui na nossa live, não. Não grita comigo, Edu. Não grita. A Xoxa! A Xoxa! A Xoxa! A verdadeira da Xoxa. Olha a franja da Blogueirinha! Na Xoxa! Vem, ela tá muito linda. Obrigada, gente. É a Blogueirinha! É a Blogueirinha no colo da Xoxa! A Blogueirinha no colo da Xoxa. Oiê! João ou Camila! Gente, gente! Para tudo! Olha esse momento! Tudo! Já fala pra Xoxa que a gente tá ganado. Eu acho que todo mundo que tá com a Xoxa fala, olha esse momento, é icônico. Qual foi o relato mais doido que já chegaram pra te falar de algum motivo que choraram? De alguma música? Porque eu e o João, a gente também ficou refletindo sobre a música da bonequinha. Lembra? Eu tinha uma boa… Eu amava essa música. Amava, amava, amava. É muito triste. É uma música triste, gente. Mas eu amava ela muito quando eu era criança. Eu acho que é a música dos Cinco Patinhos, que as crianças choravam muito que elas iam embora. Elas começavam a ouvir e a mãe falava, olha, vou te mostrar aqui. Ela falava, não, Patinho! Mas o bom dos Cinco Patinhos é que tem uma reviravolta, né? Tem o desfecho. Puxa a mamãe patinha. Mas a criança fica imaginando ela indo embora, cada um indo embora. Mas ontem, o João tá falando, a gente ficou na mesa, sentados, conversando. A gente ficou analisando os Cinco Patinhos. Porque a mamãe patinha, ela perde os Cinco Patinhos. Ela vai procurar. Mas ela volta. E aí, na música, a Xuxa fala… Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste. E aí, depois, ela volta. A mamãe patinha foi procurar. Tem a reviravolta da mamãe patinha? Tem a reviravolta, tem. E vocês estão lindos, viu? Ai, você que tá. Vocês estão lindos, cara. Essa roupa ficou linda, Júlio. Eu tô com a Xuxa, gente. Beijo. Beijo em todos. Ai, gente. Ai, Xuxa. Ai, gente, eu quero abraçar a Xuxa. A Xuxa tem que vir. A Xuxa tem que vir. Eu te amo. Eu vou no banheiro. É sério mesmo? Tá apertando a barriga aí. É verdade. Você quer que eu te egete? Entendeu? Eu quero. Então vamos lá. Se não, eu vou ejetar. E se eu ejetar aqui, ninguém vai gostar. Ai, tô ejetando. Vai! Vai! Calma, bicha! Ai, não, gente! Com licença, com licença. O que é isso? Da onde vem? Pra onde vai? Você tá tudo. Não, você na TV. Amiga, como é que foi? Tudo, maravilhoso, belíssimo. Não lembro de nada. Foi um borrão. Foi um borrão? Você tava emocionada com o Tatá? Com o Tatá e Ivete saindo. Virou e falou assim, amei seu último vídeo. Mentira. Falei o quê? Ela, eu sei cantar a música. Falei, Ivete, você é mentirosa? Mentira. Amiga, tô te falando. E ela deu uma palhinha? Eu podia ter falado. E a Letra? Ai, Sasha, meu Deus! A Sasha, meu Deus! E aí, querido? Gente, não tenho água pra dar pra ele. É, amigo. Bem-vinda. Prazer. Nossa, Sasha, prazer, gente. Ei, gatora, cuidado pra não sujar. Prazer também. Os recém-casados do Brasil. E aí, gente? Você impressiona que a gente é normal mesmo, tá? É assim mesmo. É daqui pra baixo. É a nossa nave. Mas aqui, sabe uma coisa que eu queria saber, Sasha? Assim, porque aqui, quando sua mãe vem ensaiar, é uns marmões de 50, 30 anos, chorando, bicho. Inclusive a gente. Inclusive essas duas. E eu também fiquei ali de canto fingi que não. Não, mas assim, o povo chora, o povo emociona. É a sua mãe, a gente sabe. Mas na vida, assim, você andando com ela pelos cantos, a galera emociona muito, né, bicho? Você estranhava, você achava o quê? Então, quando criança, eu via as outras crianças querendo abraçar ela. E eu ficava olhando e falava, essa é minha mãe, vai achar a sua. Assim, eu não entendia, sabe? Ciúmes. Mas isso, neném. E hoje, eu olho pra esse carinho com muito amor. E eu sei que respingam um pouco em mim. Então, eu me sinto muito grata e muito honrada por isso. Ai, que encontro! Meu Deus do céu! Que encontro! Vamos ficar gritando e vou cantar. Como tá sendo pra você hoje, encontrar tanta gente? Todo mundo... Você falou, né, na entrevista com a Camila e com o João. Todo mundo te homenageando do começo até. Como é que tá sendo pra você? Receber homenagem é sempre muito bom. Mas receber uma homenagem com uma cara de... Uma nostalgia, mexer numa memória afetiva. Porque eu acho, eu acredito, não acho, eu acredito que eu tô aqui. Porque os diretores, as pessoas todas do Multishow cresceram comigo. Então, são eternos baixinhos que tão realizando os seus sonhos de, de repente, dizer, olha... Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você e não podia. Então, agora eu tô mandando, entendeu? Aqui, pessoalmente. Ou não pude. Então, eu tô recebendo isso com uma homenagem, sabe? Do cantinho melhor que a gente tem guardado. Que é a infância, que é... Um momento que a gente vivia, que a gente era muito feliz e não sabia. E aí, quando a gente cresce, a gente saca que a gente devia ter aproveitado mais. E eu fiz parte da memória afetiva desses profissionais todos que tão aqui envolvidos no Multishow. Não só vocês que tão na frente das câmeras, que foram meus eternos baixinhos, que são meus eternos baixinhos, mas as pessoas que tão trabalhando. E eu tô vendo isso, assim, como um prêmio pra minha alma, entendeu? Não é só pra mim, como ser humano, ou como profissional, ou como mãe, ou como... sei lá. E descer da nave. E ainda tem a Majur do meu lado, que é representante do LGBTQIA+. Que é uma bandeira que eu me agarro, que eu me abraço, que eu me enrolo, que eu levanto, que eu, né? Esfrego na cara de algumas pessoas, pra que as pessoas respeitem bastante essa tribo, essa galera. Que eu fiquei muito emocionada. Já no ensaio, eu chorei. Aí ali, eu falei, não vou chorar, não vou chorar. Tava numa boa, aí quando eu olhei pra ela, ela fez assim... A bontinha tremeu. Aí não deu pra segurar ali. Eu parei que o coração dela é algo de outro mundo. Sim, mas é sentido a gente ver. E você representa muito a gente, Xuxa. Por mais que digam, ai, mas tem que ter alguém... É importante sempre ter alguém ao seu lado ali, como a Majur tava, mas você representa muito a gente. A gente se vê muito em você, assim. Nas músicas, na sua história, sabe? Obrigada. Mas na realidade, o que eu quis dizer da Majur é também mais o preconceito, a discriminação. Talvez também por ela, pelo racismo que ela deve ter sofrido, pela homofobia. E como uma pessoa trans também, né? Isso, pela homofobia, pelo tudo, pela... Então, eu acho que ela ali tava representando a dor, sabe? E eu tava representando o momento alegre daquela pessoa que sentiu dor. Porque ela me falou isso. Eu cresci num momento... Passando muitos perrenhos e você me trazia alegria. Então, quer dizer, eu tive aquela sensação de que... Teve muitas Majurs do outro lado, olhando e dizendo, Caracoles, que bom que a Majur tá ali do lado dela, entendeu? Porque ela também era o meu momento de respiro, quando a minha mãe ia trabalhar, quando o meu pai não me aceitava, quando a minha família não aceitava. Ou, sei lá, cada um no seu quadrado, cada uma coisa, entendeu? E eu te digo... Eu fico muito feliz quando alguém chega pra mim e fala, você representa. Porque eu queria realmente representar. Eu acho que eu não faço nada, porque eu recebi tanto, tanto... Mas talvez você não tenha noção do quanto você representa, Xuxa. Será? Porque, cara, eu recebi muito, muito. Eu recebi muito a minha vida inteira, sabe? Muito, muito, muito. Então, às vezes, quando eu faço uma coisinha, é nada, entendeu? Mas talvez a noite de hoje seja uma grande prova. Gente, tem uma transmissão pirata ali da Xuxa. Ih! Que que é isso? Baixou o astral, tava tão lindo. Baixou o astral. Tadinha dela. Tadinha dela. Desforçada, desforçada. Ai, fazendo a Xuxa assistir isso. Coitada, ela não volta mais. Perdão, viu, Xuxa, por esse momento. É, ela nem tá entendendo nada, Xuxa. E você deixou cair o papel que eu tava lendo, eu vou te deixar. Esquece e segue Moritz que perdeu. Vem pro lado, dá uma força, xinga como eu. Eu preferia quando dá pra ouvir. Vem cá. Ela não tá parecendo. Ela vai ser de como é apresentadora. É. Xuxa! Cai a live, cai a live. Pela geral, pela geral, pela geral, pela geral. Pela geral, pela geral, pela geral. Pela geral, pela geral, pela geral, pela geral, pela geral. É sobre isso. Acabou! Quem pegou? Quem pegou, pegou. Acabou, hein? Ai, não. Eu vou passar a lace pra Camila, hein, gente. E é nessa que eu vou. Segura aqui que eu vou passar a lace. Vai, agora. Abaixa um pouquinho. Olha, é um momento inédito, inédito. Vai, corre. Vai, corre. Vai, corre. Vai, corre. Vai, corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Onde estiver. Vou aumentar a sorte, sempre esse. Guerreira! Gente! É meu jeitinho! Lua de cristal, que me faz sonhar, faz uma estrela que eu já sei brilhar. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Que mais? Sem volar, sem parar E dá o quê? E dá o quê? Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser, quem quiser brincar com a gente Pode vir, pode vir, não quer demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh Então tá, beijo, gente, fiquem com Deus Beijo, beijo, beijo Não conseguiu a minha repassão, ai, meu amor Você merece, vem cá, paixão Amor da minha vida Tchau, gente Obrigada, galera do Multishow Beijinho, beijinho, tchau, tchau Chique, chique Nave X, seja despedido da terra Beijinho, beijinho, tchau, tchau Tchau, galera do Multishow Woooo